A sétima edição do Festival Folk Celta de Ponta Barca decorreu nos passados dias 25 e 26 de julho na Praça Terras da Nóbrega, em Ponta Barca. Este festival correu muitíssimo bem. As expectativas foram ultrapassadas. E gostaria aqui de salientar dois aspectos. Primeiro, o facto de o festival ter tido um grande impacto junto da comunicação social. Por outro lado, tanto no primeiro dia como no segundo tivemos aqui grandes espetáculos e, portanto, há aqui um balanço extremamente positivo. A sétima edição do Festival Folk Celta de Ponta Barca É evidente que eu gostava de ter aqui um Carlos Nunes, uma hipótese de um elemento dos decorres com a banda de Irlanda. Há também isso, já que será quase um sonho, trazer aqui os de Poucos. Vamos ver o que é que vamos fazer no futuro. De qualquer modo, eu penso que o festival já merece um upgrade deste nível. E, portanto, vamos ver se depois conseguimos conciliar apoios da Câmara Municipal e até de alguns patrocinadores para que isso seja possível. A Câmara Municipal A Câmara Municipal É que o Festival Folk Celta é já uma marca de Ponta Barca, a par do Sambar Flumeu, são dois eventos que dinamizam o Conselho de Ponta Barca, são dois fatores estratégicos de desenvolvimento de Ponta Barca. A Câmara Municipal 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?